Cilindro, gente, é o sólido que eu mais gosto e é o sólido que mais aparece na prova do Enem, tá? O que mais tem na prova do Enem é cilindro. E aí eu vou tentar te mostrar como é que funcionam as coisas. Em geral, a gente vai, você vai aprender a calcular, por exemplo, o volume de cilindro oblíquo, mas, em geral, a gente vai concentrar nossos esforços no cilindro reto, porque é no cilindro reto que ele vai, por exemplo, te pedir alguma coisa sobre seção transversal, seção meridiana, vai te perguntar alguma coisa a respeito de área lateral, área total. Então, vamos ver como é que funciona. Aqui eu peguei dois desenhos de cilindro reto e de cilindro oblíquo e a gente vai tentar pensar como é que funcionam as coisas aí. Esse aqui é o cilindro que mais vai aparecer para a gente, que é o cilindro reto. Esse aqui vai ser o cilindro oblíquo. É a mesma ideia do prisma reto e do prisma oblíquo, tá? Repara, o cilindro está meio tombado aqui, no caso. Só que eu preciso que você entenda que aqui a gente vai ter alguns nomes novos, tá? E eu vou tentar te mostrar tudo isso, mas eu vou mostrar mais especificamente no cilindro reto. Mas um dos elementos novos que vão aparecer aqui para a gente é a ideia do eixo. Todo cilindro vai ter o eixo. O que é o eixo? O eixo é uma reta que contém os centros das duas bases. E essa é a grande vantagem do cilindro, tá, gente? A base do cilindro não varia igual a base do prisma, lembra? O prisma. A base pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono. A base pode ser qualquer coisa. Agora, no caso do cilindro, a base vai ser sempre um círculo. O meu desenho aqui está um pouco achatado. Na verdade, quando eu vou desenhar mesmo, eu desenho até mais achatado do que isso. Por quê? Porque é aquela velha história que eu já conversei com vocês. Quando você pega uma coisa em três dimensões e coloca no plano, ela com certeza vai ficar deformada, tá? E aqui não vai ser diferente, mas a base aqui, ó, são círculos, tá? Essa reta que está aqui a gente chama de eixo. Eu vou mostrar primeiro no oblíquo, mas a gente vai dar uma ênfase maior. É no cilindro reto, tá? Ó, o que é essa ideia do eixo? O eixo é uma reta que contém os centros das bases. Vou colocar aqui, tá? Para ser um cilindro, a gente tem que ter bases paralelas. Essas bases têm que ser iguais, mas elas têm que ser círculos. Então, cilindro, a gente chama de cilindro circular. Só que a gente não costuma muito ficar repetindo circular, não, tá? As bases são círculos idênticos. O que significa falar que são círculos idênticos, gente? Significa que eles têm o mesmo raio contidos em planos paralelos. É a mesma ideia do... É a mesma ideia do prisma, tá, gente? A diferença é que o prisma, as bases, são polígonos. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, polígono de 20 lados. Aqui, a base vai ser sempre círculos, mas tem que ser dois círculos idênticos e eles têm que estar contidos em planos paralelos. Aí ele pode fazer uma série de perguntas. Por exemplo, uma pergunta que ele pode fazer tanto para o cilindro reto quanto para o cilindro oblíquo é a respeito do volume. E é aqui que eu quero que vocês entendam. Volume de cilindro. Volume de cilindro, para você não ter que decorar cinco fórmulas diferentes, gente, pensa no jeito que eu estou te mostrando aqui. Volume de cilindro, a gente calcula igual a gente calcula o volume de prisma. E como é que a gente calcula o volume de prisma? É a área da base vezes a altura. Então, não importa se é um cilindro ou se é um prisma. Volume de cilindro e volume de prisma, você faz a área da base vezes a altura. Qual que é a grande vantagem aqui? A grande vantagem é que, no caso do cilindro, a base vai ser sempre um círculo. A base é sempre um círculo. Agora, vamos ver alguns nomes diferentes que vão aparecer aqui para a gente. Quando a gente fala em prisma, o prisma tem arestas laterais. Quantas arestas laterais um prisma possui? Depende. Depende do polígono da base. Por exemplo, se o polígono da base tem três lados, o prisma triangular vai ter três arestas laterais. Se o polígono da base tem quatro lados, um prisma quadrangular vai ter quatro arestas laterais. Agora, no caso do cilindro, a gente não chama de arestas. A gente dá um outro nome. A gente chama de geratriz. E o que é uma geratriz, gente? Geratriz é todo o segmento que une dois pontos aqui, ó, da base do círculo. Mas não são dois pontos quaisquer, tá? Essa geratriz, ela vai ser sempre paralela ao eixo. Então, eu vou escrever direitinho, tá? Mas tenta já ir pensando aí qual que é a ideia da geratriz. A geratriz é todo o segmento que é paralela ao eixo e que une dois pontos das circunferências das bases. Lembra, o prisma, ele tem uma quantidade limitada de arestas. O cilindro, ele não tem uma quantidade limitada de geratriz. Ah, Ju, como assim? O cilindro tem uma infinidade de geratriz. Qualquer segmento que for paralela ao eixo e que unir dois pontos das circunferências das bases aqui, ó, vai ser considerada uma geratriz. Então, quantas geratrizes um cilindro vai ter? Infinito. Na verdade, a superfície lateral do cilindro é formada por uma infinidade de geratrizes, tá? Mas o que eu preciso que você entenda? É bem parecido com a ideia do prisma. Lembra que as arestas laterais do prisma, seja ele um prisma oblíquo ou seja ele um prisma reto, as arestas laterais eram sempre do mesmo tamanho, eram sempre paralelas e do mesmo tamanho, são iguais. Aqui também, todas as geratrizes vão ser paralelas, porque todas elas são paralelas ao eixo. E todas elas vão ter sempre o mesmo tamanho. Não importa se é um prisma reto ou se esse prisma está tombado, as geratrizes, todas elas vão ser iguais, tá? Só que é formado aqui por uma infinidade de geratrizes. Isso aqui nós vamos chamar de geratriz. Vou colocar a definição, tá? Vou colocar uma outra observação aqui, ó. A superfície lateral do cilindro é formada por uma infinidade de geratrizes. Outra informação importante que eu falei, gente, é que as geratrizes são todas iguais. Não importa se é um prisma reto, se é um cilindro reto ou se é um cilindro oblíquo, tá? Eu já escrevi na definição ali, mas eu vou colocar aqui de novo. Eu vou falar especificamente sobre o cilindro reto, mas só para já dar uma adiantada aqui, pode ser dúvida aí, ó. Imagina aqui o eixo desse cilindro reto. Que tá o centro da base de cima, que tá o centro da base de baixo. Se eu vier aqui e traçar esse raio, esse raio vai ser perpendicular, ó. Ele é, o eixo vai ser perpendicular aqui ao raio. Dá uma olhada, ó. 90 graus. Mas eu vou falar sobre isso agora. Se o ângulo álfale foi igual a 90 graus, a gente tem o que a gente chama de cilindro reto. Dá uma olhada. Meu círculo aqui tá bem achatado, tá, gente? Mas é pelo motivo que eu já expliquei pra vocês. Não tem como ser diferente. Se eu fizer um círculo redondinho aqui, eu não vou conseguir fazer um desenho em três dimensões. Então, imagina que isso aqui seja um cilindro reto, tá? Vou colocar aqui e aí nós vamos falar várias coisas importantes agora. Vou vir aqui e vou traçar aqui o eixo desse cilindro. Dá uma olhada aí pra mim, né? Uma coisa mais ou menos assim. Vou dar uma pontilhada aqui. Vou tentar dar um efeito de três dimensões, tá? Ó, aqui tá o meu cilindro reto. Esse eixo vermelho que tá aí, ele tá furando literalmente o cilindro. E ele contém os dois centros, tá? Então, esse aqui a gente sabe que é o eixo do cilindro. O que eu preciso que você saiba? Uma das coisas mais importantes que a gente vai ter que pensar quando a gente vai falando sobre cilindro é justamente na ideia da altura do cilindro. E a mesma ideia do prisma, gente. O que que é a altura do cilindro? É a distância entre as bases. Não importa se uma base tá exatamente em cima da outra ou se elas estão deslocadas. A gente tá lidando com planos paralelos. A distância entre eles não varia. Então, quando a gente fala em descobrir a altura do cilindro, a gente precisa descobrir qual que é a distância entre as bases. Qual que é a grande vantagem da gente trabalhar com o cilindro reto? A vantagem de trabalhar com o cilindro reto, gente, é que a aresta lateral vai desempenhar o papel de altura. Ah, Ju, como assim? Aqui vai ter 90 graus. Por quê? Porque o eixo vai ser perpendicular. Ah, Ju, mas o eixo é perpendicular ao raio. Como é que você sabe que a geratriz vai ser perpendicular? Lembra, a geratriz é paralela ao eixo. Se o eixo é perpendicular às bases, a geratriz também vai ser perpendicular às bases. Então, isso aqui vai ser a altura. Essa é a grande vantagem. Num cilindro reto, a geratriz desempenha o papel de altura. Na verdade, as geratrizes desempenham o papel de altura. Por quê? Porque o eixo é perpendicular às bases. E aí as coisas ficam mais fáceis quando a gente está lidando com o cilindro reto. Principalmente, se você tiver que mexer com a área. Cilindro que não é reto, cilindro oblíquo, gente, a gente não consegue muito bem entender o que é que dá a planificação dele. Agora, o cilindro reto a gente consegue. E aí a gente consegue, por exemplo, pensar na área lateral, na área total. A gente consegue ter uma ideia de qual foi a figura que gerou aquele cilindro que a gente está planificando, né? Para poder descobrir quanto que vale a área. E o fato da altura estar aqui vai ajudar tanto na hora de descobrir a área quanto na hora de descobrir o volume. Ah, Ju, e se for um cilindro oblíquo, como é que eu faço? Se ele te pedir, por exemplo, a calcular o volume de um cilindro oblíquo, ele vai ter que te dar alguma ferramenta para que você consiga descobrir quanto que vale a altura. Ah, Ju, como assim alguma ferramenta? Pode ser que ele te dê um ângulo, pode ser que ele te dê alguma informação a respeito da geratriz e do raio. E aí pode ser que você consiga fechar um triângulo e calcular alguma coisa. Mas cada caso vai ser de um jeito. É por isso que fica tão mais difícil, tá? O cilindro reto, ele é muito mais comum e é muito mais provável que a gente se depare com um cilindro reto para calcular esse tipo de coisa, tá? E aí não esquece, como em qualquer cilindro, o volume vai ser a área da base vezes a altura. O que o Enem gosta muito de cobrar, gente? O Enem gosta muito de pedir para a gente comparar volumes. Por exemplo, ele te dá um prisma e te dá um cilindro e aí pergunta o que tem que acontecer para que eles tenham volumes iguais. Ou ele te dá alguma relação entre a base de um e a base do outro e pergunta alguma coisa sobre a altura para que os volumes sejam iguais. Então o Enem gosta muito de cobrar isso. Um paralelepípedo reto retângulo de volume V1 e um cilindro circular reto de raio igual a meio metro e volume V2 tem a mesma altura H igual a 4 metros. Se V1 sobre V2 é igual a 2 sobre π, então a medida X da aresta da base do paralelepípedo é igual a... Aí a primeira coisa que você pode falar assim, ah Ju, mas está falando de paralelepípedo, a gente não falou disso ainda. Ó, paralelepípedo, gente, é um prisma, só que é um prisma especial. O que o paralelepípedo tem de especial? As bases dele são retângulos. Então além das faces laterais serem retângulos, as bases também são retângulos. É um tipo muito comum de prisma, inclusive, por exemplo, uma caixa d'água, uma caixa de sapato, um prédio. Geralmente eles têm formatos de paralelepípedo. E aí o que acontece? Aqui ele me deu dois paralelepípedos, ó, me deu dois sólidos, um paralelepípedo e um cilindro. E aí ele me deu uma relação entre os volumes. Cuidado, tá? Ninguém está falando aqui que os volumes são iguais. Olha o que ele está me contando, ele está me contando que V1, ou seja, o volume do paralelepípedo, dividido pelo volume do cilindro é igual a 2 sobre pi. Aí chega que a pessoa já desiste, fala assim, ah, não vou nem continuar. Como que uma razão está dando 2 dividido por pi? Como é que eu vou fazer com isso? Gente, calma. Antes de desesperar, você tem que pensar assim, será que, será o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? A questão conta que os dois sólidos têm a mesma altura. Ele conta aqui para a gente que a altura dos dois é 4, 4 metros. Conta para a gente que o raio do cilindro é meio metro. O raio do cilindro aqui é meio metro. E aí ele quer saber quanto que vale a aresta da base do meu paralelepípedo. Não tem segredo nenhum. O que eu vou fazer? Vou calcular o volume V1, vou calcular o volume V2. Eu vou dividir um pelo outro. E na hora que eu dividir um pelo outro, o que tem que dar o meu resultado? 2 sobre pi. Então, parece uma questão complicada, mas não é. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso? Vem aqui e calcula, ó, volume de prisma. Como é que a gente calcula o volume de prisma? A área da base vezes a altura. Só que, repara, a base aqui é um quadrado. Ah, Ju, mas você não falou que era um retângulo? Sim, a base de um paralelepípedo é um retângulo. Só que quando o retângulo tem todos os lados iguais, deixa de ser simplesmente um retângulo e passa a ser um quadrado. Então, vai ser a área da base, x², vezes a altura, que é 4. Esse é o volume V1. O que vai ser o volume V2? O volume V2 é o volume de um cilindro. E o volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Então, só que aqui a base é um círculo. Como é que a gente faz a área de círculo? Pi vezes o raio ao quadrado. Gente, você já me conhece o suficiente para saber que eu não gosto de mexer com o número decimal. Meio, para mim, eu escrevo 1 sobre 2, ó. Então, é pi vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Quanto que é a altura desse cilindro? 4. Então, o que vai ser o V2? Vai ser pi vezes. Esse quadrado vem para o 1 e para o 2. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, vezes a altura, que é 4. 4 cancela com 4. O que é que dá o volume V2? Dá pi. Agora, você vem aqui e substitui na informação que ele deu. Você não tinha que saber aquela razão. Aquela razão foi dada por quem elaborou a questão. Agora, você vem aqui e substitui. V1 dividido por V2 tem que ser igual a 2 sobre pi. O que eu coloco no lugar do V1? Eu coloco 4x ao quadrado, dividido pelo volume V2, que é pi. Isso vai ser igual a 2 sobre pi. Aí, vai ficar desse jeito. 4x ao quadrado vai ser igual a 2. x ao quadrado vai ser igual a 2 sobre 4. Vou tirar a raiz. O que é que vai ser o x? Raiz quadrada de 2 sobre 4. Aí, uma dica. Não simplifica, né? Por que eu não vou simplificar? Porque 4 tem raiz exata. Então, isso aqui vai ser raiz de 2 sobre 2. Letra C. Nem copiei as outras letras, mas é letra C.